Olá! A soma das raízes reais da equação, 1 sobre x menos 2, mais 1 sobre x menos 3, é igual a 1 sobre 3x menos 4, mais 1 sobre x menos 6, é igual a A, 12, B, 29 sobre 2, C, 4 raiz de 6, D, 5 meios, mais 4 raiz de 6, é 5 meios. Vamos resolver da seguinte forma. Para cada membro da equação, ou seja, eu tenho aqui esse primeiro membro e aqui o segundo membro. Para cada membro da equação serão somadas as suas respectivas frações. Então a gente vai retirar o mínimo múltiplo comum deste primeiro membro, que é x menos 2 que multiplica x menos 3, x menos 2 que multiplica x menos 3, dividido por x menos 2, esta primeira parte do primeiro membro, que seria só este x menos 2 de baixo, vai sobrar x menos 3. Quando eu multiplicar x menos 3 por 1, vai ficar x menos 3, que é este daqui. Já este segundo aqui, x menos 2 vezes x menos 3, dividido por x menos 3, vai sobrar x menos 2. Multiplicado por 1, vai ficar x menos 2, que é isso aqui. Partindo-se para o segundo lado, o mínimo comum é 3x menos 4 que multiplica x menos 6. Então 3x menos 4 que multiplica x menos 6, dividido por 3x menos 4, vai sobrar x menos 6. Quando eu multiplicar por 1 aqui em cima, vai ser x menos 6. E agora, 3x menos 4 vezes x menos 6, dividido por x menos 6, vai sobrar 3x menos 4, multiplicado por 1, dá 3x menos 4. Perfeito? Vamos dar continuidade à solução. Como o denominador de uma fração não pode ser zero, a gente vai saber de antemão, por exemplo, que o x não pode pertencer ou não pode ser nenhum desses elementos aqui. Nenhum 2, porque vai zerar isso aqui, porque 2 menos 2 dá zero. Nem 3, porque 3 menos 3 dá zero. Nem 4 terços, que zeraria 3x menos 4. Nem 6, que zeraria x menos 6. Bem, então, vamos fazer os somatórios aqui. Esse denominador é x menos 2 que multiplica x menos 3. x mais x dá 2x. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Então aqui em cima ficou 2x menos 5. E aqui, 3x menos 4 vezes x menos 6. Em cima, x mais 3x dá 4x. Menos 6 menos 4 dá menos 10. Então ficou assim. A partir disso, nós vamos fazer o quê? Aquela multiplicação que a gente faz assim, não é isso? Ficou 2x menos 5, que multiplica 3x menos 4, que multiplica x menos 6. É igual a 4x menos 10, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. Aí foi o que eu fiz aqui, não é? Nós temos aqui o seguinte. Eu coloquei em evidência aqui. Perfeito? Eu repeti esse daqui, não é? Eles são iguais a esses dois aqui. E esse daqui eu coloquei o 2 evidentes, que é o 2 que multiplica 2x menos 5. Porque isso daqui é exatamente igual a isso daqui. E repeti, x menos 2 que multiplica x menos 3, x menos 2 que multiplica x menos 3. Como se observa, 2x menos 5 está nos dois lados da equação. Portanto, se 2x menos 5 for igual a zero, a igualdade se verifica. Perfeito? Olha, o 2x menos 5, ele está aqui e ele está aqui. Perfeito? Então, nós teríamos o seguinte. 2x menos 5 é igual a zero, implica que 2x é igual a 5, x é igual a 5 dividido por 2. Isso aqui seria uma das nossas raízes. Vamos encontrar as demais. Fazer essa divisão por 2x menos 5 de ambos os membros, né? Para a gente simplificar, a gente faz essa divisão, então eu posso cortar. Aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 3x menos 4, que multiplica x menos 6. Isso aqui é igual a 2, que multiplica x menos... 2, que multiplica x menos 3. Perfeito? A partir disso, a gente vai resolver isso aqui, olha. Fazendo essa multiplicação, 3x vezes x dá 3x ao quadrado, 3x vezes menos 6 dá menos 18, menos 4x, com menos dá mais, mais 24, e fazemos aqui também. Aqui fica x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 3 dá menos 3x, menos 2 vezes x dá menos 2x, mais menos 2 menos 3 dá 6, positivo, né? E fazendo isso aqui, os cálculos, a gente vai obter o quê? 3x ao quadrado menos 22x mais 24 é igual a 2, que multiplica x ao quadrado menos 5x mais 6. Reagrupando-se isso aqui, ficaria 3x ao quadrado menos 22x mais 24 é igual a 2x ao quadrado menos 10x mais 12. Trazendo isso tudo para o lado esquerdo, ficaria 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, menos 22x mais 10x mais 24 é igual a zero. 3x ao quadrado menos 2x dá x ao quadrado, menos 22x mais 10x dá menos 12x, e 24 menos 12 dá mais 12, isso é igual a zero. Aplicando-se a fórmula atribuída à Bhaskara, a gente, então, consegue chegar sim a x ser igual a 12, porque o b aqui vale menos 12, como tem um menos na frente, fica mais 12, mais ou menos menos 12 ao quadrado menos 4, que multiplica 1 vezes 12, sobre 2 vezes 1. x é igual a 12, mais ou menos 12 ao quadrado dá 144, 4 vezes 12 dá 48, 12, 144 menos 48 na raiz. Isso tudo dividido por 2. Então, sobrou 12 mais ou menos raiz de 96 sobre 2. Ora, a gente pode simplificar e 96 ser 2 elevado a 4 vezes 6. Então, fazendo-se os cálculos, x ficaria igual a 12 mais ou menos 4 raiz de 6 sobre 2. dividindo por 2 cada um dos membros, nós temos 12 por 2 dá 6, 4 raiz de 6 por 2 dá 2 raiz de 6. Então, nós temos o seguinte, nós teríamos aqui duas raízes, né, ó. O x1, a gente pode dizer que é x1, na verdade, é o x2, né, porque eu já tinha encontrado um x1 lá em cima. Então, x2 é igual a 6 mais 2 raiz de 6 e vamos chamar o x3 de 6 menos 2 raiz de 6, não é isso? E o x1 seria esse daqui, 5 meios, perfeito? O examinador quer o seguinte, a soma das três raiz. Ora, a primeira raiz é 5 meios. A segunda raiz é 6 mais 2 raiz de 2 e a terceira raiz seria mais 6 menos 2 são as duas, 6 mais 2 raiz de 6, né, 6 mais 2 raiz de 6, né, 6 mais 2 raiz de 6 e a próxima aqui seria 6 menos 2 raiz de 6. Certo? Então, o seguinte, como esse 2 raiz de 6, 2 raiz de 6 é igual a menos, é o contrário de menos 2 raiz de 6, eu posso cortar. Aí vai sobrar 5 meios mais 6, mais 6. Então, é 5 meios mais 12, perfeito? 5 meios mais 12, tirando o mínimo múltiplo comum, vai ficar 5 sobre 2, 2 por 1, dá 2 vezes 12, dá 24. Ficou 5 mais 24, em cima ficou 29 no denominador e ficou 2 no numerador e 2 no denominador, perfeito? Com a resposta no item B de bola. 29 sobre 2. Obrigado! 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 Obrigado.